Boa tarde minha gente, como eu vou colocar esta caneta dentro da garrafa Eu vou tirar a caneta da garrafa sem colocar a mão na garrafa Pense, o que eu vou fazer gente? Ligiano Aqui o segredo galera, olha A caneta está frutuando hoje Vou tirar a caneta sem colocar a mão na garrafa Vou pegar mais água, olha Pronto gente, não coloquei a garrafa, a viva Ligiano Ligiano